Me dá um lança Que não vá fora não quente, é um lança Vai engolir chumbo! Kaiqueiro? toca um negocio ai Que não bavarano, que não bavarano, que não bavarano, vai com o lixumbo Que não bavarano, que não bavarano, que não bavarano, vai com o lixumbo Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Esse é esse Lança, 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 lan Dança, dança, dança Mais uma do M&M Vai engolir chumbo Gaitero, toca o negócio aí Vai engolir chumbo Gaitero, toca o negócio aí